As imagens mostram quando o carro grafite na pista da esquerda é atingido na traseira. Com o impacto ele bate no carro da frente e o motorista que provocou a batida fugiu sem que fosse possível anotar a placa. O carro da Raíssa ficou assim, muito estragado atrás e também na frente. Eu só vi aquele vulto pelo volume, falei é uma caminhonete. Só firmei a mão no volante, tentei até esterçar o carro um pouco, tanto que meu carro até foi para a ilha. E eu vi que não dava tempo, eu só firmei e segurei para receber a pancada. O marido dela chegou logo depois ao local. A esposa estava bastante nervosa e ele logo viu que o prejuízo foi enorme. A gente fez algumas ligações, vai ficar em torno de 15 a 17 mil de prejuízo, porque as peças não são baratas. O acidente foi aqui no Anel Viário. A Raíssa tentou imagens das câmeras de segurança do comércio para tentar identificar a placa da caminhonete que bateu no carro dela. Mas as imagens que ela conseguiu até agora não mostram a placa. Dá para ver que foi uma D20 verde, carroceria de madeira com detalhe em vermelho. A tampa traseira é branca. As características dela são únicas, não tem como confundir ela com outra caminhonete. Ela está fazendo campanha nas redes sociais para conseguir localizar o motorista que causou esse estrago e fugiu. Tem muita gente ajudando, mas nenhuma pista ainda. Muita gente está compartilhando, mas nada concreto. Nada concreto. Sempre fica, ó, a gente acha que viu, aí vai olhar, tem uma tinta diferente, uma cor diferente. Já apareceu algumas caminhonetes D20, só que a cor diferente, às vezes a carroceria não é a mesma cor da gabina. Ela e o marido oferecem até recompensa para quem apontar a pessoa. Enquanto isso, a Raíssa, que não tem seguro do carro e depende dele para trabalhar, segue com o carro parado na garagem. O carro é o meu ganha-pão. Ela não acionou a justiça de trânsito ainda e nem conseguiu registrar boletim de ocorrência porque não tem a placa. Eu tenho fé em Deus que alguém, alguém vai pegar e falar, cara, está errado, não está certo o que esse cara fez.